Música Mas nós estamos acampados muito bem na Fazenda Socorro Nós estamos mostrando imagens maravilhosas da Fazenda Socorro que vocês já conhecem A Fazenda Socorro fica na entrada aqui de vacaria E inclusive tem um telefone e você quiser visitar a Fazenda Socorro tem que agendar primeiro Liga, que venha conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul E fica tão à vontade como nós estamos na Fazenda Socorro E aqui está o patrão da Fazenda Esse moço que nos recebeu aqui já pela terceira ou quarta vez muito bem E nós somos que nem cachorro de ruro Agradou, é duro de nós vir embora Bom, meu amigo Sérgio, eu quero agradecer em nome dos meus companheiros, de todos A grande hospitalidade, naquela maravilha, que ali é um privilégio você ficar numa Fazenda Socorro Muito obrigado e quem tem que agradecer somos nós, né, proprietários da Fazenda Uma oportunidade que você nos dá para mostrar para o país inteiro Por onde alcança essas contas da TV Educativa Paraná Mais uma vez, o prazer é imenso estar recebendo você em vacaria Você hoje é um cidadão vacariense E mais uma vez desejar a você as boas-vindas As portas de vacaria e da Fazenda estão abertas para vocês aí Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado Satisfação enorme Eu não era tão gordo assim, doutor Mas o que nós temos tomado de vinho com medo de carne Ia ter barbaridade Bom, eu quero mandar um abraço a Campo Largo da Piedade A Campo Largo da Piedade é uma cidade na grande Curitiba Onde tem uma grande colônia italiana também e polonesa E eles cultuam muito as tradições também lá Ao prefeito daquela cidade, o Basso E todos os seus comandados, um grande abraço E nós vamos estar aí em Campo Largo Gravando um programa muito breve Mas agora vamos trazer mais uma música Vamos trazer lá da Fazenda, lá do Galpão Os Vaqueanos novamente com uma música bonita O nosso Alote Então está aí o shot, meu pedido Bendinha linda com seu vestido de xista Você fica mais bonita e me deixa apaixonado Me deu um sorriso e pisquei o olho direito Se existe algum jeito de eu ser teu namorado Tu és bonita, és formosa e dançadeira Me responda se é solteira, não me deixe desconfiado Se tu for livre e aceitar o meu pedido Vou levar você comigo pra morar no meu estado Vem, moreninha, vem cá Vem que eu quero te namorar Vem, moreninha, vem cá E eu quero contigo me casar Tem um ranchinho bem na beira do lachado Sou gaúcha organizado e vai gostar de dar prendinha Tenho também ponta, legado e cordeiro No bolso tenho dinheiro e a folga da vida é minha Tenho de tudo, minha casa tem fartura Só falta uma criatura para ser minha rainha E lá em casa eu e tu, você e eu Eu digo graças a Deus está completa a vida minha Vem, moreninha, vem cá Vem que eu quero te namorar Vem, moreninha, vem cá Que eu quero contigo me casar Eu sou gaúcho, sou gaiteiro e cantador Preciso do teu amor para ser feliz na vida O meu Rio Grande é terra boa pra viver Eu garanto pra você que tu vai gostar, linda prendinha Se aceitar o pedido que eu faço agora Tu serás a senhora, dona do meu coração Morena linda, quero você do meu lado Porque já estou cansado de viver na solidão Vem, moreninha, vem cá Vem que eu quero te namorar Vem, moreninha, vem cá E eu quero contigo me casar Vamos, vamos, tem um intervalinho assim Mas aquilo é correndo tudo cheio Voltamos daqui nadinha, nadinha Fique com nós aí Faz tanto tempo que vocês aguentam nós Aguentam mais uma vez Vamos Vem, vamos, vamos Vem, vamos Vem, vamos, vamos